Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes.